Bora lá pro próximo presente, gente. O próximo presente é da Leida Letícia. Pra quem não sabe, gente, elas foram as seguidoras selecionadas do Instagram. Isso aí, elas têm dois fã-clubes lindos da Maitê. É, a Le tem uma central e a Le tem um fã-clube, né, de fã. E elas foram umas queridas, a gente adorou conhecer elas. Eu amei conhecer elas. É uma necessaire de maquiagem com pelúcia. Muito obrigada. Ela te conhece mesmo. Mãe, peraí, ainda tem cartinha. Olha, gente, ela imprimiu o negócio da minha música de baixo, Malvadinho com a Lavínia. Amei. E ela fez uma cartinha, rolou. Feliz aniversário. Minha ídola, que a vida lhe surpreenda nesse seu aniversário e em toda a sua vida, com muitas e boas razões para sorrir, amar, ser amada e muito feliz. Parabéns por mais um ano, minha princesa. Sou muito sua fã. Muito obrigada por me convidar para o seu aniversário. Em mais de 300k você me escolheu. Muito obrigada mesmo. Não é um presente muito bom, mas espero que goste. Gente, eu amei o presente. Obrigada. Amei.